Olá! Não se surpreenda que aparecemos na sua frente assim tão de repente. Mal podíamos esperar para mostrar para vocês as melhores imagens das câmeras de vigilância. Vamos lá! É por isso que você nunca viu um super-herói de chinelos. O líder da lista de finais inesperados de hoje. Um spoiler do 16º Velozes e Furiosos, no qual o Dominique, aposentado, ganha uma graninha como motorista de micro-ônibus. Quando você encontra o único care-sharing livre da região ao mesmo tempo que outra pessoa. Ele ainda terá a chance de se sair bem e se elogiar a leveza dela. O melhor amigo de quem sempre esquece o freio de mão. O melhor amigo de quem sempre esquece do 16º Velozes e Furiosos. Tá certo, um verdadeiro capitão é sempre o último a abandonar o navio. Música 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 Um carro não anda sem pneus, mas os pneus sem o carro? Fácil, fácil. Música Música As portas de vidro estão sempre em alerta. Música E para isso, elas nem precisam quebrar. Música Mesmo que não haja um cachorro no quintal, os entregadores precisam estar preparados para ataques de oponentes mais sérios. Música Alguém, por favor, ligue para ele. Você, quando a vida lhe dá uma chance em um milhão. Música 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 Para dizer a verdade, o plano original não era lá essas coisas. Música O tradicional vídeo comovente das nossas seleções, mas dessa vez com um pequeno plot twist. Música 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 Há pessoas que dificultam as próprias vidas em todas as oportunidades. Música 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 Uma maneira fácil de entrar para a história para aqueles que ainda não conquistaram um lugar na calçada da fama. Música O próprio universo está sugerindo para esse cara que às vezes não faria mal andar a pé. Música Música Deixe seu like se suas tentativas de impressionar as pessoas terminam mais ou menos assim. Música No entanto, qualquer atividade pode ser radical se você não souber como praticá-la. O próprio David Copperfield aplaudiria esse truque de desaparecimento. A CIDADE NO BRASIL Os entregadores fazem todo tipo de sacrifícios para que você receba sua pizza quentinha. Todos os perfeccionistas agora! E aí, já é hora de entrar em pânico com a invasão alienígena? Não mostre esse vídeo para sua namorada se você não quiser ser proibido de ir ao Lava Rápido além do bar. Um sabotador da ASUS foi visto na loja da HP. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A prova de que o meme eu apertei algo e tudo quebrou não se aplica só às mulheres. A CIDADE NO BRASIL Mães animalescos são tendência agora. Vocês não têm a sensação de que a esposa está sonhando com isso há muito tempo? Os drive-thrus do McDonald's nos estragaram tanto que alguém decidiu comprar até um smartphone sem sair do carro. É pouco provável que essa garota já tenha sido recebida com tanta solenidade. E esse cara claramente não estava planejando tomar um banho no meio do dia de trabalho. Homens de moto geralmente são durões, mas até eles têm suas fraquezas. Mães de moto geralmente são durões, mas até eles têm suas fraquezas. Mães de moto geralmente são durões, mas até eles têm suas fraquezas. Todas as gravações de hoje foram visualizadas. Deixa seu like aí, colega. Se você se divertiu, fique atento e não desapareça por muito tempo. Até a próxima! Ao se aprofundar nos arquivos da Fundação SCP, é possível encontrar protocolos que nunca foram vistos antes. São histórias de pessoas que tiveram o azar de topar com os objetos mais estranhos da SCP. Criaturas misteriosas e lugares terríveis. Poucos são aqueles que ficaram intactos depois de conhecê-los. E essas crônicas revelarão o que você com certeza não sabia sobre esses objetos.